Meu nome é Michael, eu sou um dos donos da empresa, junto com meu irmão e minha esposa. A empresa aqui já tem, aqui fala 25, mas já tem 30 anos, basicamente. Então o que a gente trabalha é com o desenvolvimento de ferramentas, moldes, para o processo de fibra de vidro. Então, o que você trabalha com a minha? A desenvolvimento de moldes, fibra de vidro, vacuum form e o resumo PU. A gente tem um cliente forte, que é o que o principal tem, que é a Marco Polo. E hoje, mais de 90% dos desenvolvimentos são feitos lá na CNC, com o Sprutcam. Com esse programa, a gente teve um salto de qualidade melhorando o processo de usinagem. E a gente entende que investir, na atualização do software, a gente tem o software Sprutcam. A gente teve uma grande melhoria, um avanço, em termos de qualidade e agilidade no processo. E também teve um atendimento técnico. E qualquer problema, a gente consegue resolver de uma forma rápida. Nós podemos resolver de uma forma rápida, que, como os softwares antigos, a gente não... Como os softwares, nós não conseguimos.